É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos aqui em Boituba, na escola queda livre E acredite, soltei maluco aqui, todo mundo vai soltar de paraquedas E o meu maluco favorito já fugiu, cadê ele ali, olha, está tirando foto O cara não tem paraquedas, mas vamos soltar de paraquedas E de quem foi a ideia, meu? A ideia foi minha E tu trouxe quem para essa ideia, maluca? Não tem essa maluca aqui, e essa outra maluca aqui também E quem mais que veio? Não vai soltar? Não vai Cara, tem que ser mágico esse dia Então tá bom, é realização de um sonho? Ou é uma loucura? Então é realização de um sonho Lenda da posição? Lenda, tem pé A mão aqui, junta as pernas E quando bater aqui Quando bater, abre o braço Abre aqui o braço Aí garoto É isso aí, segura no sofá que vai começar a aventura Aí garoto E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou para vir Você colocou meus filhos em solidão Você está louco, eu quero muito rápido Mas eu estou louco Caralho Agora levanta a mão Agora levanta a mão Agora levanta a mão Agora para a esquerda Vai para a esquerda Segura o gol Segura Caralho 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 V мира Caralho 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 Legenda Adriana Zanotto